Um esforço maior ainda, até o dia 30, para conseguir mais pessoas a votar na gente, que assim teremos a certeza que o Brasil não sofrerá qualquer retrocesso. E as nossas pautas de família também serão mantidas. Cada vez mais o respeito à família, cada vez mais a necessidade que nós temos, a certeza de garantir liberdades e garantias individuais. Nós jamais falaremos em controle da mídia, não interessa o que a mídia escreva, jamais o controle da mídia. Porque uma mídia calada não existe. A mídia é importante para a democracia. E a mídia também se aperfeiçoa, ela melhora, assim como nós, e nós juntos seremos beneficiados com esse trabalho bastante cooperativo entre todos nós. Me orgulho do Senado brasileiro.